De volta com o Brasil Urgente para Campinas, região. Estou recebendo uma informação aqui de que uma parte do Cambuí está sem luz aqui em Campinas. Você mora na região? Você percebeu alguma coisa anormal hoje? Entra no Facebook, se você tiver como, no celular, alguma coisa do tipo. Manda mensagem para a gente, facebook.com.br Brasil Urgente Campinas. Será que nós estamos enfrentando de novo um problema de apagão? Olha, espero que seja algo pontual. Não há registro de nenhuma queda de energia em nenhuma parte do Brasil, pelo menos até agora. É uma informação que chegou aqui para a gente de que no Cambuí estaria sem luz. Torcemos para que seja uma coisa extremamente pontual. Se você tiver alguma informação, portanto, facebook.com.br Brasil Urgente Campinas. Entra lá e posta a sua mensagem. Enquanto isso, é hora da polícia na rua aqui no Brasil Urgente. Em Cubatão, os bastidores de uma operação de resgate. Agora os detalhes na tela. Pode rodar. Estamos no município de Cubatão, mais precisamente às margens do Rio Mogi. Estamos indo numa ocorrência de pessoa que foi fazer uma descida em uma das trilhas existentes na região. Era um grupo de três pessoas e um deles acabou se machucando. Houve, de princípio, uma torção no joelho. E a gente está prosseguindo aí até a área da Pedra do Culo, que é uma pedra localizada no leito do rio. O material diferenciado que a gente tem que levar é para dar suporte à saúde da vítima. Para que ela possa ser resgatada com qualidade e que o serviço seja feito da melhor maneira possível, preservando a saúde e a integridade física da vítima. A primeira entrada é aqui. Então vamos recortar tudo para trás, ok? Então vamos lá. A primeira entrada é aqui. Bom, a gente conseguiu chegar no leito do rio, agora nós vamos subir por dentro deles, porque não existe trilha, não é um rio fundo, água mais ou menos na canela. Vamos tomar cuidado com pedra corregadilha, com pedra lisa. Se for olhar agora, a gente vai perder a temperatura aí, só risco de ter uma bateria, né? Uma coisa importante que a gente observa quando a gente está em uma ocorrência de busca, são indícios e vestígios que a pessoa passou por ali. A gente consegue visualizar aqui, ó, que não tem pegada, não tem nenhuma marca, que a gente passou por aqui. Então a gente continua adiante, tenta encontrar algum tipo de indício ou vestígio desse daí. É que tem pegado mais do que animal, entendeu? Não tem problema? É de animal. Bicho aí na frente, eu não sei o que que era aí. O que é que vocês veem o bicho? É, bicho, é o que que eu vejo. Deu para ver o que era? Deu para o pessoal olho, passando a água ali. A gente tem incidência aqui de onça, jaguatirica. Esses animais, eles costumam deslocar no período noturno. Por isso que tem que tomar uma certa cautela, se visualizar um animal desse...